Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e o dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e o dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renascia uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, meu Deus Ah, 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 ah Muito obrigado, pra mim é um presente que eu estou ganhando Chitãozinho Chororó A maior e melhor dupla de todos os tempos no Brasil e no mundo Parabéns Chitão, amo vocês Obrigado Obrigado a banda, todos vocês, coração Valeu Obrigado